Em meu nome Leitura bíblica Livro do apóstolo João capítulo 14 versículos 12 a 14 e 23 E o livro 1ª de João capítulo 5 versículos 14 a 15 Em João 14 versículos 12 a 14 e versículo 23 a palavra diz Em verdade, em verdade lhes digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará Porque eu vou para junto do Pai E tudo o que vocês pedirem em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho Se me pedirem alguma coisa em meu nome eu o farei E no versículo 23 diz Jesus respondeu Se alguém me ama guardará as minhas palavras e o meu Pai o amará E viremos para ele e faremos nele morada E em 1ª de João capítulo 5 versículos 14 a 15 a palavra diz E esta é a confiança que temos para com ele Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito Olá, graças e paz, meu irmão, minha irmã E estamos fortalecendo assim a nossa fé e a esperança Estamos dando continuidade ao 7º módulo falando sobre reconvocados e amparados na missão E o versículo destaque encontra-se em João 14 versículo 23 A palavra diz Viremos para ele e faremos nele morada Em meu nome Preste atenção Tudo pertence a Deus E agora ele promete fazer morada naquele que abre seu coração para o espírito habitar Conforme 1ª de Coríntios capítulo 3 versículo 16 Não será mais um estranho Um convidado nem alguém de fora Mas passa a agir de dentro do próprio ser humano Alguns dias após aquela noite marcante Percebemos algo estranho na mão de nosso filho Havia-se desenvolvido um nódulo Um cisto A primeira reação foi levá-lo de imediato ao médico Que recomendou uma cirurgia Mas que o nódulo poderia voltar com o tempo Procuramos o segundo médico Mas o parecer foi o mesmo Foi no meio dessa angústia que o espírito nos lembrou De que nem havíamos orado e entregado isso a Deus Então foi a hora de relembrar sua promessa Impor nossas mãos sobre a mãozinha dele Orar e confiar a Deus Mas nada aconteceu Porém, fomos aquietados pelo espírito A ponto de nos esquecermos daquele cisto Uma semana mais tarde Fomos surpreendidos ao completarmos o milagre restaurador de Deus Naquela mãozinha O espírito estava nos ensinando O quanto poderíamos confiar nele Ainda que fosse necessária uma cirurgia Poderíamos confiar no seu poder Pois Deus também age através da medicina Porém, ele quer ser buscado em primeiro lugar Quanto ensinamento Deus manifestou sua palavra Mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Mateus 6, versículo 33 Quando buscamos primeiro Deus Encarrega-se de tudo ou mais Independentemente da forma como será Ele simplesmente o fará Deus não abre mão de ser buscado primeiro Quando o rei Asa de Judá não buscou o Senhor Perdeu guerras Por consultar médicos na doença antes de Deus Acabou perdendo a vida Segunda de Crônicas, capítulo 16 Palavras, palavras e palavras que alimentam Morada É o lugar onde se mora Casa onde se habita Abrigo onde se junta a família Possuímos uma imensa dívida de morada Isto é Há milhares de famílias sem abrigo Sem lugar para morar Sem sossego Sem paz Física Olha o que diz João 14, versículo 23 Existem corações onde o Altíssimo não faz morada Que situação dolorosa, não é verdade? Fique e deserta a sua morada E não haja quem habite as suas tendas Aqui o salmista retrata a calamidade caída Sobre os que levaram o Messias ao sofrimento e à morte No Apocalipse 18, versículo 2 O Senhor falando sobre a Babilônia diz Caiu, caiu a grande Babilônia E se tornou morada de demônio Coviu de toda espécie De espírito imundo e esconderijo De todo gênero De ave imunda e detestável Fala da humanidade sem Deus Em cujo coração o mal reside Dois escritores do Novo Testamento Registram o ensino do Senhor Jesus A saber O espírito mundo sai de um homem E não achando morada Volta para casa de onde saiu Achando-a varrida e ornamentada Vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele E ali habitam O Senhor conclui seu ensino dizendo E o último estado daquele homem É pior do que o primeiro Os corações dos santos É morada do Senhor Sim Em Romanos 8, versículo 9 Diz Não sabeis que sois santuários de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós Em João 4, versículo 7 Diz E o verbo se fez carne E habitou entre nós Seu nome é Emmanuel Que quer dizer Deus conosco Se alguém me ama Guardará a minha palavra E meu Pai o amará E viremos para ele E faremos morada nele Quando o salmista disse Guarda a tua palavra No meu coração Para não pecar contra ti Estava fazendo a gloriosa confissão De que a palavra divina Que Jesus fazia morada No centro de seus profundos sentimentos Com o objetivo Não pecar contra o Senhor Este capítulo começa com Jesus prometendo Que vai voltar ao céu Para preparar um lugar para nós No entanto, ele quer que nós saibamos Que não precisamos esperar Um lugar para nós No entanto, ele quer que nós saibamos Que não precisamos esperar Até o céu Para estar na presença de Deus À medida que o amamos a Deus E obedecemos a sua palavra Deus vem e faz morada conosco Não é um pensamento maravilhoso E gracioso pensar que Deus O Criador do Universo O Santo de Israel Habita dentro de mim E dentro de você Olha Em muitos enterros de cristãos O pregador enfatiza Como Jesus nos deixou Para preparar um lugar Para morar com ele Depois, ele voltará para nos levar Apenas alguns versículos depois Porém, Jesus adiciona esta promessa Ele nos diz Que até podermos estar com ele Naquele luar Ele habitará conosco aqui Nos nossos corações Depende de uma só coisa Meu irmão, minha irmã A nossa vontade de obedecê-lo Nada mal, não é? Então, não vamos deixar que A obediência seja uma palavra esquecida No nosso estilo de vida Recebam essas palavras Na santa autoridade de Jesus A palavra de hoje foi semeada Para as nossas vidas Para a honra e a glória do Senhor Vamos falar com Deus Pai amado, bendito Senhor Meu Deus e meu Pai Jesus Cristo Muito obrigado por sua presença Dentro de mim Dentro da minha família Dentro dos meus amigos Parentes queridos A cada um que está ouvindo esta mensagem Ó Deus Agradeço-lhe E lhe louvo Que minha vida reflita a santidade E a graça da sua presença Em tudo o que faço Penso e digo Santo Deus Sei que Jesus veio à terra E obedeceu a sua vontade Dá-me o discernimento Para que a minha obediência Seja não apenas Obediência das suas palavras Mas o anseio de viver De acordo com a sua vontade Anseio honrá-lo Porque o Senhor tem feito tanto Para me salvar, Pai Obrigado Em nome de Jesus O nosso Salvador E Libertador Pai Quero ser um com o Senhor E te buscar em primeiro lugar Toda honra E toda glória Seja dada a ti Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Não hesite Compartilhe Deixe seu like Seu comentário Se inscreva em nosso canal Ative as notificações E nos recomenda E compartilhe ao máximo Até o próximo encontro Para a honra E a glória do Senhor 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 E a glória do Senhor